Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês coleção nova, tá? Já coleção de inverno. Muita gente falou, irá, o Akenda tá quente, pessoal. Mas o pessoal já tá com a coleção de inverno, tá? O pessoal começa antes, antecipado aí, já pra mostrar pra vocês aí, já garantir o seu estoque. Aqui eu tô tanto com coleção de moda boutique, como também coleção de moda evangélica. Gente, são roupas super estilosas, arrumadas aí, pra sua loja aí de moda boutique, a sua loja de shopping, sua loja aí pra aquele cliente mais exigente, tá? Eu tô aqui, pessoal, na Fashion Story, tá? Eles enviam pra todo o Brasil a partir de 10 peças nas excursões e transportadora. Eu vou passar um pouquinho aqui da variedade dos modelinhos que eles têm e dos valores. Aqui tem peças a partir de 35, gente, mas eu vou começar mostrando por essa blusa. Com esse detalhe, ela é no linho, tá, gente? Com esse detalhe todo no bordado. Com essa manga lindíssima, bufante, super perfeita, o acabamento super incrível. Gente, essa blusa, ela tá muito bonita, tá? Ela é no linho, fica 55 no atacado e ela tá simplesmente perfeita. Além de modelinhos de blazer que chegou. Gente, esse tecido aqui, eu não sei explicar, mas ele parece tipo um jacá, mas eu não sei se é jacá ou tecido, gente, olha, ele é todo forrado. Ele é simplesmente peças a realmente você vender aí na sua loja de shopping, sua loja botique, sabe? Porque elas são muito perfeitas e com acabamento incrível. Amiga, você sabe o preço desse aqui? Aí, esse fica 120 reais, ela tá falando agora pra mim, tá, minha gente? Mas, minha gente, olha só o detalhe desse blazer, tá? Isso é coisa de outro mundo, muito perfeito, ó. Sem contar o detalhe que eles têm no dourado, ó, nesse riscozinho. É muito lindo, gente. Isso aqui é perfeito mesmo, tá? Aí, tem opções também de saia prensada. Essa aqui tá no valor de 40 reais, ela é toda forrada no crepe, tá bom? Tem opções também de blusas. Olha, gente, já ligou a linha alta no tricô modal. Qual o valor, amiga? A blusa? 45, olha, gente, saia também, ó. Essa saia, eu achei ela perfeita. Ela tem o detalhe de botões, ó, na parte de cima até embaixo, com amarração. Elas também são no tricô modal, tá bom, minha gente? Deixa eu ver o valor dessa aqui que eu já passo pra vocês. Esse conjunto, eu sei. Esse conjunto é 120, né? Esse aqui é 120, ó. Gente, é lindo esse conjunto, tá super alto agora. E a saia, Florvinha? Ela tá perguntando o preço, ela já vai passar pra gente, tá, pessoal? 70. 70 reais. Olha, gente, olha essa chamise, que perfeição. Essa chamise, gente, ela também é no linho, minha gente. Ela é muito perfeita. Eu vou pegar o valor pra passar pra vocês também. Tu sabe o valor dessa, amiga? Sim, da chamise. Ó, gente, essa saia aqui, ela fica no valor de 45, tá? Liza fica, não, é. 40 fica a lisa e 45 fica a estampada. 100 reais a chamise. Essa blusa, ela tá super perfeita. Ela tem todo o detalhe embordado, né, na parte da blusa. No tricô modal, qual o valor? 50. 50. Essa saia é o mesmo valor daquela, qual o valor? 70. Olha, gente, que linda o tricô dela. Maravilhosa, midi. Tem ela jeans também, ó, que eu já vou mostrar pra vocês aqui dentro. Essa jeans, ela tem aquele bolso cargo, gente. Olha que linda que tá essa saia. Muito bonita, com bolso funcional, tá? Essa tá quanto? 90 reais. Aí aqui tem opções de saia, pessoal, ó. E blazer. Essa aqui já é outro preço, né, amiga? Ó, todo forraninho também, tá, gente? Olha só que elegante. Qual o valor dessa aqui, amiga? 100 reais, olha. E essa saia, pessoal, eu não sei. Tu sabe o tecido dessa saia, amiga? É jacar, não sei se é. Gente, ela é maravilhosa. Olha só que perfeição. Olha que linda. Maravilhoso, gente. E lembrando, tu iri... Gente, lembrando que eles têm tamanho, tá? Normalmente são tamanho PMG e alguns têm tamanho GG também, tá? Qual o valor dela, amiga? Essa daqui? Ela é 50 e 80 no atacado. 80 no atacado, mas ela tá muito, mas muito perfeita, minha gente. Essa daqui é daquela que eu tava mostrando, sem em outra tonalidade, tá? E aqui são aquelas blusas no tricô modal, que tá super linda. Ela é cheia de detalhe, minha gente, olha. Essa também tem detalhe embordado. Aí essa aqui é do quanto, meu amor? Ficou de 45 no atacado. Aqueles vestidos ali. 110 e 120, tá, gente? Aí tem o modelo também aqui, ó. Aqui tem o preço, ó. Esse é 100 reais, tá bom? Esse aqui é 100. Esse conjunto aqui, ó, fica 130 no atacado. Lembrando pra vocês, pessoal, que é tudo preço de atacado que eu tô falando pra vocês, tá? E é tudo tricô modal. E ali tem bastante opções de blusinhas importadas também pra vocês, ó. Aí vai variando os preços daquelas blusas também. Então, pra mais informação, gente, vocês falem com eles no contato que eu tô mostrando pra vocês agora, ó. Não esquece, tá, pessoal? Pra mais informação, pra solicitar catálogo e saber mais valores de algumas peças. Que a gente não tem como mostrar todas as peças, né, pessoal, do catálogo. Então, fale com eles nesse número aqui, ó. E não esquece, pessoal, de dizer que veio através do canal. Seu fornecedor aqui com o Iral. Isso ajuda muito a trazer sempre as novidades pra vocês. Façam um pedido, gente, de verdade. Vale a pena. Lembrando que eles são muito de confiança, tá? Esse aqui é o que ele deve ser o mesmo twig, que é o mesmo tecido daquela outra. É muito bom, minha gente. E ele é todo forradinho. Eu amei demais, tá? Falem com eles. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Deixa seu like se você gostou. Se inscreva se não for inscrito pra estar sempre acompanhando as novidades. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.